Galera, se liga só o que foi que eu encontrei aqui. O Zetsu branco. Mano, parece que eles spawnam em lugares escuros. Aquele aí, pegou o nome do Kune. Meu Deus, o nome do Noah. E esse aqui, pegou o nome do Kevin. Como assim, mano? Ele tá tentando se camuflar, galera. Ele tenta se passar por outras pessoas. Eu vou aproveitar e já vou matar logo esses Zetsus, galera. Porque, finalmente, se tudo der certo, a gente vai conseguir a carne dele. Cadê, 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 cadê? Mano, não acredito. Não veio carne de Zetsu, véi. Meu Deus do céu, a gente precisa matar esses Zetsus e dar sorte ainda de dropar carne, meu irmão. Nossa, véi. Ou eu vou sair daqui e vou deixar ali porque eles vão spawnar naquela parte escura. Parece que eles spawnam dentro de cavernas, galera. E eles tentam enganar a gente, tá? Eles colocam ali e fica como o nome só pra meio que enganar as pessoas. Caramba, velho. Nesse mod, o Zetsu realmente existe e ele é diferenciado. O negócio agora é, esse aqui é um dos esconderijos da Akatsuki, galera. Então, possivelmente, os caras podem voltar pra cá a qualquer momento. Eu vou ficar de olho porque, de repente, pode spawnar mais ali. E se spawnar e a gente conseguir matar um deles, a gente consegue a carne. Os Zetsus são extremamente raros, galera. E se isso der certo, a gente vai conseguir a carne deles hoje. E aqui pode ser uma farm infinita onde eu posso conseguir as 10 carnes, se forem necessárias, pra gente conseguir o nosso renegão. E aqui pode ser um dos esconderijos da Akatsuki. Apareceu mais aqui. Vamos acabar com eles. Aí, foi. Matamos esse, matamos esse. Conseguiu a carne. Conseguiu a carne, galera. Consegui. Tem mais outra aqui. Eu vou tentar conseguir mais carnes. Mano, só veio uma, velho. Só veio uma até agora. Minha nossa senhora. Mas tem mais aqui. Mano, eles têm uma resistência absurda. Aê. Matei mais um. E veio mais uma carne, galera. Temos duas carnes. Minha nossa senhora. Bom, eu acho que eu já vou começar a ingerir essas carnes, galera, pra ver o que vai acontecer. Agora, vamos comer uma dessas carnes aqui, galera, pra ver o que vai causar. O problema é o seguinte. Eu posso morrer, galera, comendo essas carnes. De uma a duas. Ou eu vou morrer e perder mais uma vida. Ou eu vou conseguir o renegão de fato. É isso que a gente precisa descobrir. É isso que a gente precisa saber o que vai acontecer, galera. Então, se eu morrer, eu terei menos uma vida na série. Ou seja, eu estarei, tipo, no modo hardcore. Porém, se eu sobreviver, eu terei o poder de um deus nas minhas mãos. E é isso que a gente vai tentar fazer agora, galera. Vamos que vamos. 3, 2, 1 e... Come, 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 come. Meu Deus! Eu comi as duas carnes e deu certo. Eu consegui o renegão, meus queridos. Apenas duas carnes foram necessárias. Meu Deus do céu. Galera, finalmente eu consegui meu poder. E tá aqui na minha mão o renegão, meus queridos. Tira esse sharingan e coloca esse renegão. Olha meus novos olhos, meus queridos. Vejam o deus deste servidor. Finalmente, meu irmão. Finalmente. Agora eu já posso usar os meus poderes incríveis de renegão. Minha nossa senhora. Mano, se eu soubesse que era simples desse jeito, galera. Eu comi aquela maldita carne. E eu não comi. Eu passei a carne pro Gabriel. Era só isso. Eu só precisava comer duas carnes. Galera, foi literalmente isso que eu fiz. Eu comi duas carnes. A galera falando que precisava de 10, de 20, não sei quantas carnes precisava. Eu só precisei de duas, galera. Meu Deus do céu. Estamos mais imponentes e fortes do que nunca. Eu preciso só testar esses poderes do renegão. Esses olhos me dão poderes de deuses. Só que eu ainda não testei nada. É isso que a gente vai precisar fazer agora, meus queridos. A gente vai testar hoje e agora esses poderes do renegão. Meu Deus. Olha só. Veio até o ferro que tira a chakra. Meu irmão. Vocês estão ligados no que eu vou afrontar com essa Katsuki. Primeiro de tudo, eu tenho aquele ponto de morte, galera. Meio que eu me lembro, né? Que no último vídeo eu fui assassinado. De uma forma, como eu posso dizer, covarde. Gabriel preparou tudo, galera. Pra atirar uma das minhas vidas. E ele conseguiu, né? Ele basicamente me deu uma poção, que era um veneno. E de alguma forma, aquela poção me matou, galera. E agora, o que eu preciso fazer é me vingar dele. Porém, neste momento, o Gabriel não está no servidor. Eu vejo que a Katsuki está. Porém, o Gabriel, que possivelmente é o líder da Katsuki, não está. O bom é que, tipo assim, a base dele está lá como se fosse intacta. E eu não posso permitir que ela continue assim depois de todo o mal que ele fez pra Konoha e pra todos nós. Foi graças àquele laboratório que ele deve estar conseguindo criar um Sharingan artificial. E também graças àquele laboratório que ele conseguiu criar um veneno pra mim. Então, galera, a gente vai resolver isso hoje e agora. É bem aqui embaixo. Então, eu só preciso entrar no laboratóriozinho dele. E aqui está o esconderijo do Gabriel. Hum, Gabrielzinho, você não sabe o que te aguarda. Agora que eu fui reparar, galera, eu tenho o Night Vision. E olha só o esconderijozinho dele, como é que é. Da onde que a gente começa a destruir? De dentro do laboratório dele? Tem essa porta vermelha, onde ele faz experimentos e tudo mais. Bom, eu acho que eu vou começar a minha destruição daqui do meio mesmo, galera. Porque aqui vai ser o local aonde tudo vai acontecer. Eu só preciso preparar um jutsu chamado Shinra Tensei. Vamos lá, então. Só segurar o R, galera. Que simplesmente vai chegar ao nível 100. Quando eu estiver no 100, meus queridos, a destruição será insana. A gente vai regaçar tudo isso daqui. Então, vamos carregar e vocês vão poder contemplar o poder destrutivo do Rinnegan. O poder de um deus. E bom, aparentemente chegamos no nível 100. É agora que tudo acontece. 3, 2, 1 e vai! Eita, meu irmão! Meu Deus do céu! Acabei com tudo! Esse é o poder do Rinnegan, galera. Meu Deus do céu, mano! Regacei tudo! Se liga só! Gabriel, seu esconderijo foi pra vala. Olha só, galera. Não sobrou nada. Sobrou aquela parte do laboratório dele, mas... Insignificante! Isso daqui vai ser pra mostrar pra ele aí uma porcentagem do meu poder. Eu nem usei meu poder mais destrutivo, tá, galera? Porque tem outros aí. Mas, por enquanto, é isso, mano. Se liga só no que a gente fez. E o pior é que a entrada tá intacta. Vai ser quando ele entrar que ele vai ver o negócio acontecer. Temos uma entrada intacta, galera. Mas quando a pessoa vai lá pra dentro... É isso aqui que acontece, mano. Muito, muito, muito bom. O que é aquilo? Ah, então você tá aí. O que você tá fazendo aqui, Cone? Você tá usando sua proteçãozinha contra mim? Eu fui legal mesmo, mano! Mas como você descobriu isso? Caraca, não interessa. Eu tenho meus informantes. Mano, eu tô com uma vontade insana de brincar um pouquinho com você e testar meu poder de você, Cone. Ah, e eu quero ver se você... E aí? Tá atirando meu chakra. Tá atirando? Ah, é? Mano, eu tô com uma... Sai de perto, sai de perto, Cone. Sai de perto. Meu Deus, que interessante você vir... Olha, então você quer usar o poder da biju contra mim. Eita, bijudamba, 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 bijudamba. Eita, meu irmão, não fez nem cócegas, Cone. Só queria dizer isso pra você. Ah, então você tá se achando, né? Eu não me acho. Eu sou o imperador. Meu Deus! Ele dominou o poder da biju! Vem! Toma! Toma! Eita, meu irmão! Você tá... Eita, ele é logo o macacão! Vem aqui, chão-me-troso! Vamos lá, Cone! Vamos ver se você consegue lidar com o meu Shibaku Tensei! Cuidado pra não ser puxado, Cone! Cuidado! Olha só quem tá sendo levado! Corre, Cone! Corre, Cone! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! É muito bom ser poderoso! Eita, meu Deus do céu! E pior que ele vai salvar a tempo, galera. Não vai dar tempo. Olha lá, tá se fechando, tá se fechando. Se salvou a tempo, pilantra! Pilantra! Cone! Cadê ele? Ele foi embora? Vem ferrando que ele foi embora, galera! Ah, nem deu tempo de brincar com ele, véi! O que que é isso? Cone fugiu. Bom, eu também fugiria, galera. Eu confesso. Depois de ver um poder desse. Mano, eu tô muito feliz, galera. Cês não tão entendendo a minha felicidade. Mano, isso é tudo que eu queria, galera. Meu Deus! Olha só o que um Shingra Tensei pode fazer. Eu acabei com a base do Biel, gente. Não existe mais base. Isso aqui é só pra mostrar pra ele o nível do meu poder. Gabriel, isso aqui é só o começo. Você me apunhalou pelas costas. Não uma, mas duas vezes. E em breve você vai entender por que que o poder do Rinnegan é o mais apelão. E o poder de um deus desse servidor. Eu acho que agora eu preciso voltar pra Konoha, galera. E olha, essa pedra aqui podia bem virar o poder que veio do céu, né? O Tengai Tensei. Mas não, galera. Vou deixar isso aqui pra outro momento. Cês não tão preparado ainda pra isso. Galera, a Konoha acabou fugindo, mano. A minha intenção também não era matar ele, né? Era só dar um sustinho pra que ele conte pra Katsuki, né? Que o deus está de volta. O imperador do servidor finalmente regressou com o seu Rinnegan poderoso. Minha Nossa Senhora, gente. Cês não tão preparado pra isso. Cês não tão preparado porque vai acontecer no Naruto a partir de agora. Agora sim as coisas vão tomar outro rumo. Agora sim eu vou mostrar para o que eu vim, meus queridos. Só preciso tomar cuidado pra eu não destruir a aldeia, galera. Com apenas um botão eu posso acabar com tudo, tá, galera? Então a gente precisa ficar atento e ficar esperto porque a aldeia é nossa prioridade. Mas antes de mais nada, galera, eu acho que eu vou tirar o Rinnegan pra gente não usar demais e colocar o nosso Sharingan, galera. Com o nosso Sharingan já tá de bom tamanho. A gente consegue aqui utilizar grande parte dos nossos poderes. E por enquanto vamos deixar assim. Jesus do céu, o Kevin tá ali brigando com a raposa de nove caudas, galera. Isso daí. E antes que vocês digam aí alguma coisa, galera, Fiquem tranquilos, tá bom? Morte só conta pra player ou pra si mesmo, né? Vai que você usa um poder e se mata. Então não, tá? Kevin Z não perdeu mais uma vida. Morte só conta pra player. Olha quem tá ali, o Zayden. Zayden? Opa, eu tava dormindo aqui, meu querido. É, você está aí fazendo o que nesse momento aqui na aldeia da folha? Vou você dizer que eu tava respirando um pouco depois do acontecimento. Te pergunto pra você, você já tá controlando o poder total da sua biju? Aham, quer ver? Não, não precisa ver não. Vai que você destrói alguma coisa aí. Vai com o Kaba, vai com o Kaba. Fica de boa. Eu precisava falar com o Kevin Hokage. Ele tá aqui? Ele tá por onde? Que eu não vi ele ainda. Sim. Então, eu acabei de falar com o Kevin. Tá lá no escritório. Tá, eu vou lá trocar uma ideia com ele. Eu tenho boas novas pra falar pra ele. Em breve você vai ficar sabendo também. Kevin Z. Olha só quem eu tava esperando. Oi, Cole. E aí, como é que você tá? Tava me esperando por quê? Tem alguma coisa importante a me dizer? Ah, acho que não. Mas e você? Tem alguma coisa importante pra me dizer? Meu, eu tenho uma coisa sensacional pra falar pra você, meu. Eu tô muito feliz. Eu simplesmente... Eu não tenho como explicar a minha felicidade nesse momento. É claro que tem, cara. Fala, o que aconteceu? Eu vou mostrar pra você. Olhe para meus olhos e veja. Você conseguiu? Consegui o Rinnegan. Meu Deus do céu. É isso. Eu vou ser muito sincero com você. Eu sabia. Quem te contou? O chat. É verdade. Então, eu tava, digamos que... Eu encontrei o Johnny misteriosamente num vulcão. Onde diziam que tava a biju de quatro caudas. Eu queria só verificar isso. Eu vi que aparecia um Rinnegan Awakening Call. Eu falei, oh, no. Mano, eu tô muito feliz, Kevin. E eu meio que já testei alguns dos poderes que são extremamente colossais. Kevin, eu realmente estou em um patamar diferenciado. E deixa eu falar pra você. Dei de cara com o Kony. Só que ele, de alguma forma, conseguiu escapar de mim. Por mais que eu tenha todo esse poder. Eu não sei como... Como assim? Então. Eu sei que ele já tá controlando o poder total da biju dele. Que é o Son Goku, quatro caudas. Ele... Ah, pera. Foi ele que pegou a quatro caudas, então? Sim, sim. Exatamente. Dei de cara com ele. Ele e os objudamos ou todas as coisas. Mas, tipo assim... Eu percebi que eu faço as biju de gato e capacho. É muito bom. É muito bom. É sério? Exatamente. E por... Não sei como. Ele conseguiu escapar do Shibaku, tem que ser. Tem alguma chance dele ter aprendido o Hirai Shin? Não, né? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que, de alguma forma, ele sumiu. Ele simplesmente desapareceu. Tem essa possibilidade. Porque o Hirai Shin é um teleporte instantâneo. Eu também fui até a base do Gabriel, já que Gabriel está sumido, está escondido por aí. E destruiu completamente o laboratório dele. Bom, quanto a isso eu não tenho nada a dizer. Eu acho que a gente já não tem mais nenhum tipo de laço com ele. Agora a gente tá mais do que apto de poder ir atrás do pessoal da Katsuki sem medo nenhum. Não acha? Exatamente. Além disso, também, acho muito inviável a Katsuki tentar vir aqui atacar a gente, né? Porque agora, sabendo que você tem esse poder das nove caudas controlado, além disso, tem os portões internos que você consegue utilizar. Olha isso. Meu Deus do céu. Junto com o Rinnegan, jamais eles vão vir atrás. Jamais eles vão tentar invadir Konoha. É, eu ainda não te falei, mas tem um cara que tá bem próximo da Katsuki que vem vindo me entregar algumas informações. Apesar de eu ainda não confiar sem precisar dele, eu coloquei o Zayden em cima pra ver se descobria quem era. E também pra ver a certeza dessas informações. Eu ainda não posso dizer muito sobre porque eu nem conheço ele direito, mas ele tem conseguido entrar aqui na vila e ele me trouxe algumas informações interessantes. Tanto sobre o fato de que o Noa não usou Kamui e tem muitas outras coisas sobre as bijus que ele me contou. Muito bem, meus queridos. Tô muito, muito, extremamente, absolutamente feliz. Era tudo isso que eu queria, galera. Eu queria os meus poderes de Rinnegan. O poder do Deus Kou de Naruto Guerra. Galera, eu acho que oficialmente estamos aqui no momento correto, no momento mais propício. Com os poderes do Rinnegan a gente pode usar os poderes dos seis caminhos. Não os seis caminhos da Jubi lá e tudo mais, né? Porém, a gente possui seis caminhos que são seis poderes diferenciados. Eu usei apenas um de um desses seis caminhos. Significa que tem outros poderes que a gente precisa desenvolver e testar, galera. Só que eu não vou poder testar aqui na aldeia da folha e não sei com quem eu vou poder testar. A gente não sabe o nível desses poderes. Isso aí foi só a demonstração, galera, do que a gente pode fazer, meus queridos. Que é simplesmente destruir uma área gigantesca. Eu lhe mostrei pra vocês ainda o poder que vem do céu. Tem muita coisa ainda, galera, pra acontecer. Meu Deus do céu! Além disso, o Rinnegan tem várias fases, né? E a gente pode absorver chakra. A gente pode invocar a criatura de reconstituição de vida. A gente pode invocar o Guedomanzo pra ajudar a gente em batalha. Temos também a invocação dos animais, do caminho animal. Muito louco. E por aí vai, meus queridos. Tem muita coisa da hora pra gente aprontar, tá ligado? Até robô eu posso virar, gente. Muito louco. Mas isso é uma coisa que com o tempo a gente vai desenvolvendo aqui na série. E vocês vão entendendo este poder do Rinnegan. Por que que o Rinnegan é o poder de um deus? Agora eu os convoco, Akatsukes. Venham! Quero que vocês venham com força total. Porque eu não terei piedade de nenhum de vocês. Kone já viu do que eu sou capaz. John e Noah estão prestes a entender o porquê eu sou o terror. E o mais temido de todos deste servidor.